A dona de casa, Juscelia Oliveira, diz que chegou à unidade às 11 da manhã com o filho e às 2 da tarde o menino ainda não tinha sido atendido. Meu filho estava na escola, o professor ligou porque ele está com febre. Eu já estive aqui sexta-feira, no entanto, estou aqui de novo. Ele já vomitou no chão, está com febre de 38 graus, não tem médico. O médico simplesmente saiu uma hora da tarde, não tem médico para atender. Agora que eu fui lá na supervisão, reclamei, aí eles mandaram uma médica, porque nós falamos aqui que ia chamar a TV Poço. Aí eles falaram para nós que foi plantão errado. Agora, é uma falta de respeito com a criança, porque adulto aguenta ficar sem comer. Agora criança, não. Já o operador de empilhadeira, Luciano de Paula, chegou às 10 da manhã com duas crianças e também reclama da demora. E aqui para você ver, acabei de medir agora, está com 38,6 de febre. Está muito alto. Está muito alto aqui para você ver. Está com tempo de ter convulsão. Então, aqui, olha, aí tinha dois médicos de manhã, foi embora a uma e meia. Ficou em intervalo mais de 40 minutos, sem ter médico. Aí só com a chamada da TV Poço de vocês lá, que aí vieram arrumar uma solução para estar atendendo. Mas mesmo assim, um médico só não vai dar conta. Olha para você ver quantas crianças. Então, são várias crianças. Então, o descaso é muito grande. Hoje, após o feriado municipal de ontem, a UPA Unidade de Pronto Atendimento estava com movimento acima do normal para uma quinta-feira. A diretora do local explica que o maior problema aconteceu quando um dos profissionais saiu para almoçar. Na verdade, hoje, pela parte da manhã, das 7 às 13, que é o plantão do turno da manhã, tinham quatro clínicos atendendo os adultos e dois médicos. Um pediatra e um clínico atendendo as crianças. A doutora Karina terminou o seu plantão às 13 horas e ela foi embora. O doutor Carlos ficou até às 14 horas, saiu para fazer o horário de almoço. O doutor Iara, que chegou para dar sequência no atendimento, pegou enganado o plantão na clínica. Estava terminando uma consulta e já estava vindo atender as crianças. O doutor Carlos, depois do almoço, retorna para terminar o atendimento de pediatria na parte da tarde, que segue o plantão até às 19. A coordenadora explica ainda que com os dias de baixa temperatura, cresce o atendimento, principalmente de idosos e crianças. Por conta dos problemas respiratórios. Então, o número de crianças que a gente tem atendido é muito grande. São dois pediatras ou dois médicos pediatras ou não atendendo as crianças e a demanda é muito maior do que a capacidade sustenta. Então, o número de crianças que a gente tem atendido é muito maior do que a gente tem atendido é muito maior do que a gente tem atendido. Então, o número de crianças que a gente tem atendido é muito maior do que a gente tem atendido é muito maior do que a gente tem atendido.